Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal, sem nada de pra vocês, e hoje eu vou trazer aqui mais um vídeo de SBK26, oficial Mobile Game, eu sei, já são 11 horas da noite, né, acho que já é uma parte dos meus inscritos, já deve estar dormindo, mas não custa tentar, né, vou lançar só mais um, e hoje, eu não sei qual é a coisa de hoje, né, E hoje, é o GP de Laguna Seca, nos Estados Unidos, vou colocar no título, GP dos Estados Unidos, né, até porque não faz sentido, GP de Laguna Seca, ou faz, ah, deixa isso pra lá, vai, vamos lá, Não, já tá corrida, duas voltas mesmo, peraí, duas voltas de Laguna Seca, é um pouco difícil de eu conseguir a primeira posição, mas vamos lá, hein, 24 corredores, né, 24 E apenas um vencedor, é isso aí, mano, vai ser bem difícil, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá, e essa curva indecida, essas duas curvas indecidas aí, vocês que já correram no Real Racing 3, né, no outro jogo, é, para Android OS, vocês sabem que essa curva aí, é fácil, mas na moto, é bem difícil, vamos lá E começa o GP de Laguna Seca, o primeiro, de dois, de duas voltas também, ui, quase que eu bato, freiei, opa, ui, já entrei no bolo aqui, já passei vários, ai, tava em décimo segundo, ai não, ai não, ai não, opa, fiquei em vigésimo segundo Só tem vigésimo, ai caramba Ai, não, ué, eu não fiquei nem, que estranho Já passei, vou passar aqui também, olha só, empenho aí, já passei dois, é o vigésimo, é o décimo primeiro, ui, caramba, caramba, ai, ixi Ai, meu Deus, desculpa pra décimo, toma, moto Ai, tem duas motos aqui me atacando, ui Ai, não, ai, não, cara Fui pra último, tô fazendo essa besteira Opa, passei já três Passei mais dois Logo eu nascei com o que é fácil pra mim Tá, mas também com esses caras lindos na minha frente Ah, assim fica difícil, né Vigésimo Vamos lá Caraca Ai, décimo quinto Vamos lá Ai, não, não precisa fazer isso, cara Calma Décimo quinto, vamos lá Aqui, vamos lá Vamos lá Aqui, desce no terceiro Está na frente Ah, velho Ah, não, 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 não Isso Isso não é possível Sai Sai Se você não quiser ser atropelado Sai da minha frente Ah, não Eu desisto, velho Como Assim Aqui não era pra ser assim tão difícil Logo eu nascei com o que eu ando tão bem Será que eu consigo salvar pelo menos um pontinho ainda Tô tendo duas cubas E uma reta Décimo quinto Parece que foi Passei pelo menos até dois, três aí Vem O parceiro é que eu vou passar um No final Passei no finalzinho Então, galera Quando tiver no GP2 Eu volto, beleza? Espere só um pouquinho Hein? Vamos lá, mano Olha só essa curva aí de novo Vamos lá Vamos logo Lembrando que eu tô na dificuldade média Vamos lá Ui, caramba Agora eu passei Nossa, passei quase todo mundo Já tô salvando pelo menos um pontinho aqui já Vamos lá Aqui Ai Quase que eu saí Ah, não, 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 não Ah, já fui pra última posição de novo Sai Vamos lá Vigésimo Freiei Passei já dois E passei mais dois aqui no meio Passei no meio de dois Porque eu fui pra décimo terceiro Isso aí Décimo primeiro Ui Ah Isso sempre acontece aqui Essa queda Opa Sétimo Sétimo já é uma coisa boa Olha só 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 Isso Ah Assim também não dá, né? Agora Agora, foi, vou fazer a culpa com muito cuidado, com muita calma, foi, passei mais um, só sexto, sexto de vinte e quatro pilotos, aham, opa, não, 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 o cara, o cara apareceu assim na minha, perto de mim assim do nada, ah, caí, como eu não caí, ah, isso, ah, velho, como eu caia, ah, não, não, mano, eu fico indignado com esse jogo, olha só, foi pra último, foi pra último, como é que eu vou pontuar assim tão mal nessa corrida aqui quando tão bem, velho, foi décimo terceiro pelo menos, caraca, velho, a gente já fica indignado com o jogo por causa disso, cara, mas vamos lá, né, cara, que raiva, eu tenho que vencer pelo menos a próxima corrida pra eu ficar com tanta raiva assim, velho, eu tô com muita raiva, eu tô com vontade de tocar esse tablet no chão, meu Deus, ah, pelo menos faltam poucas corridas e eu tô muito na frente do campeonato ainda, eu venci, nem lembro que eu acho que eu venci, Felipe Island, eu acho que eu venci, pelo menos uma, foi as duas, eu não lembro, mas vamos lá, né, então, bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não dê um like, por favor, se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, ative o sininho das notificações pra você ser notificado dos próximos vídeos e atualizações aqui no canal, eu vou ficando por aqui e fui, tchau pessoal, até possivelmente segunda ou amanhã, beleza? Tchau!